Salve Maria e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao quarto dia da nossa novena das rosas, nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, eu acolho com muito carinho a você que reza comigo a oração do dia. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a rezar junto comigo a oração inicial da nossa novena. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra, pelos méritos de tão querida Santinha. Concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança. Ó Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Assim seja. Amém. E neste momento, apresente a Deus o pedido de graça que você quer alcançar pela intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nesta novena. E agora nós vamos rezar os vinte e quatro glórias, simbolizando cada ano da vida de Santa Terezinha, vida devotada a Deus pela qual ela glorificou com a sua vida a Trindade Santa. Rezemos juntos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Quarto dia da nossa Novena das Rosas, Santa Teresinha que viveu em uma família santa. Palavras de São Luís, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em breve, teremos a felicidade íntima da família e é esta beleza que nos traz para mais perto dele. E palavras de Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha. Quando tivemos nossas crianças, as nossas ideias mudaram um pouco. Nós vivíamos só para eles. Eles eram toda a nossa felicidade e nós nunca a encontrávamos em qualquer coisa exceto neles. Em suma, nada era muito difícil e o mundo não era mais um fardo para nós. Para mim, os nossos filhos foram uma grande alegria. Então, eu queria ter um monte deles, a fim de criá-los para o céu. Neste dia, rezemos pela união e pela santificação das famílias. Em especial, rezemos por nossa família para que viva segundo a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Oferta do dia, nesse quarto dia da nossa novena. Busque realizar um gesto, uma atitude concreta de reconciliação, de perdão para com uma pessoa de sua família. Eis a oferta do dia de hoje. Oração final da nossa novena. Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e aos humildes. Concedei-nos a graça de seguirmos os passos de nossa irmã, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, pelo caminho pequenino da confiança que ela nos assinalou e pelo qual ele nos deseja conduzir. E assim, pela sua oração e pela sua sabedoria, alcancemos a revelação da vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Chegando ao final da nossa oração, no quarto dia da nossa novena, eu invoco sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, desça sobre você, sobre as tuas intenções, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe. Amanhã nos encontraremos para o quinto dia da nossa novena. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.